Qual que é o nome dessa cor aqui, hein? Quem sabe? Vem coisa boa aí, ó. Esse aqui promete. Já sei que eu falei várias vezes que é o tênis do ano, mas esse aqui talvez de fato seja o tênis do ano, rapaziada. É isso aí, bora comigo? Mais uma review se iniciando aí no canal, já deixa o like, se inscreve e vambora! Ó, chegou no Brasil dia 15 de março e já tá na mão aqui dos homens, né? Nada mais, nada menos do que uma das colaborações mais esperadas do ano, o Air Force 1 Low Tiffany. Esse tênis aqui é muito especial, ele comemora os 40 anos de aniversário do Air Force, esse queridinho aqui. Então bora lá! Cara, esse tênis aqui é mais do que especial, é uma obra de arte. A Tiffany, que é uma marca assim, clássica, pra quem gosta de joia, pra quem sabe, ou às vezes quem não sabe, né? Porque não tem tantas lojas da Tiffany no Brasil, mas se vocês já foram numa loja da Pandora, da Vivara e acham caro e produtos de qualidade, vocês não conheceram a Tiffany ainda. Então, se é do mundo de joias, a Tiffany é os golds mesmo, são os melhores do mercado. E cara, essa colaboração aqui, eu vou te dizer. Começando pelo couro, tu vê que é um material realmente muito, muito, muito bom. Ele tem couro pela parte de dentro aqui do tênis, ele é muito bem revestido. A qualidade é assim, ó, on point. Uma camurça muito boa, a sola muito, muito boa. A própria panguilha do tênis, ela é feita de couro. Então, isso aqui vem pra ser, talvez, o tênis da Nike de melhor qualidade do ano inteiro. Muitas pessoas têm falado por aí que essa colaboração, enfim, deixou a desejar, por ser um tênis muito simples. Mas a história por trás disso aqui é bizarra. São duas marcas, assim, gigantescas que se juntaram pra fazer essa colaboração. E como vocês podem ver por aí, já tem gente muito influente, muito top usando. O cara que foi escolhido pra aparecer pela primeira vez usando esse tênis no pé foi o King James, o LeBron. Então, tá aí as fotos do LeBron usando. Ele tem a coleção inteira, roupa, acessórios, tudo. E aqui no Brasil, a gente só teve o tênis. Mas junto com o tênis, também lançaram algumas roupas e alguns acessórios, como uma escova pra tu limpar o tênis. Um apito, que daqui um pouco a gente vai ver, talvez, alguns árbitros da NBA usando o apito da Nike com a Tiffany. E também, essa parte aqui do tênis, que é muito clássica dos Air Forces, e que aqui nesse aqui vem em couro. Mas eles, como não são bobos, vendem também em prata da Tiffany, se tu quiser trocar. Então, dá pra fazer upgrades no tênis. Outra coisa muito legal, que chega a ser bizarro, tem prata. Isso aí mesmo, tem prata no tênis. E o bizarro é quanto maior o tênis, maior a prata. Ô Luqueta, é prata de verdade mesmo isso aqui, velho? Isso aí é prata de verdade, é prata 925, quer dizer que 92,5 de prata pura, e o resto dos 7,5 é cobre. Pô, esse aí já trabalhou em galeria também, tá? Pra quem não sabe. Luqueta trabalha aí, ó, por tudo quanto é canto, é um cara já experienciado, certo? Então, bora falar aqui, vem também com três cadarços extra, o clássico, Tiffany, tá? Um branco e um amarelo. Agora, trazendo um pouco da curiosidade pra vocês, essa aqui, ó, a cor azul Tiffany, é conhecida assim porque a marca enviava os produtos dela em caixinhas de joia nessa cor. E aí, com a popularização da marca ao longo dos anos, eles foram lá e registraram na Pantone como o azul Tiffany, que é conhecido mundialmente por ser da marca. Então, é um trade marca. Qualquer lugar que tu vê, aquilo ali é azul Tiffany, certo? Tem o cadarço branco, que é normal, e o amarelo. Por que que é amarelo? É, faz uma referência ao diamante amarelo da Tiffany, que às vezes é referenciado por alguns rappers, alguns cantores, como Canary Yellow Diamond. Então, é isso aí, é o diamante amarelo canário, que também é um produto muito conhecido da Tiffany, é um diamante que eles comercializam e que é um objeto de desejo de muitas pessoas. Falando um pouco, então, da palmilha, a gente vê que tem os detalhes aqui, e muitas vezes quem tem um tênis sabe que tu vai usar e vai desgastando a palmilha. Então, a Nike desenvolveu pra essa colaboração uma tecnologia nova que não desgasta a palmilha, exatamente pra tu manter a qualidade dessa obra de arte. O azul Tiffany a gente encontra também na sola, é um detalhe legalzinho, né? Achei bem bacana, dá um destaque pro tênis. Cara, eu acho que muitas pessoas falaram que é muito simples, que poderia ser uma coisa mais complexa, mas eu acho que esse tênis aí, cara, não tem como. É muito simples, muito fácil de usar, todo mundo sabe que é uma colaboração da Nike com a Tiffany, e com certeza vocês vão ver esse tênis aí explodindo, muitos artistas, muitas pessoas querendo. O preço que a Nike vendeu o tênis foram R$2.800,00, e hoje em dia no mercado de revenda a gente já vê esse tênis valendo R$8.000,00, R$9.000,00, R$10.000,00, até R$16.000,00, variando de tamanho pra tamanho. Queria falar também um pouco do cadarço que vem no tênis. O cadarço que vem no tênis é diferente dos extra laces, então ele é, parece que é uma corda mesmo, é um cadarço entrelaçado. A qualidade é muito, muito boa mesmo, tu vê que tem até ponteiras de metal, evita que o cadarço vá se desmanchar com o tempo, né? Então é um detalhe bem bacana, bem legal e que faz toda a diferença pra quem vai usar esse tênis no dia a dia. Na língua do tênis a gente consegue ver também o escrito Tiffany, em prata, prateado aqui, ele não tá bordado bem na língua, eles botam um couro e aí botam o bordado do Tiffany por cima. Então agora, trazendo aqui a seda pra vocês, cara, a seda ela mostra exatamente algumas fotos da história do Air Force One, então tem vários modelos aqui e algumas referências com basquete e joia, certo? A gente vê aqui coisas como se fossem propaganda de jornal, que a Tiffany já fez ao longo dos anos, então tá bem referenciada a marca aqui. É um diferencial, né? Mostra que eles realmente desprenderam tempo pra cuidar até da seda. Padrão, nada além do esperado, vindo de uma colaboração dessas. E agora vamos falar da caixa. A caixa, toda ela no azul Tiffany, e a gente vê que realmente é uma caixa mais bem cuidada, mais reforçada, não é aquelas caixas mole de tênis que vai amassar com tanta facilidade. A label vem laranja, padrão da Nike, tem essa bolinha de ferro aqui, e o que me deixou mais intrigado é que se vocês olharem aí, tem detalhes na própria caixa, onde aparece o sushi da Nike e o T da Tiffany. Achei bem legal, vem esse monograma na caixa inteira, de todos os lados, e é um detalhe a mais que mostra realmente a qualidade do produto e que tudo ali foi pensado. Falando um pouco então também da história da Tiffany com a Nike, pra galera que gosta de tênis já deve saber, mas a Tiffany já foi referenciada em outras parcerias com a Nike. A gente tem a clássica colaboração da Nike com a Diamond Supply, fazendo os Dunks SB pra skate, a Diamond é uma marca de skate. E aí a gente tem tênis com referências, né? O primeiro, que é até conhecido como o Dunk Diamond Tiffany, porque ele leva essa tonalidade da Tiffany, e é um tênis que hoje em dia o valor de mercado dele é estratosférico, e realmente é um objeto de desejo. E alguns anos atrás, lançaram também outra colaboração de Dunks SB entre a Nike e a Diamond Supply, onde tem um Dunk todo amarelo, fazendo referência a esse diamante amarelo canário da Tiffany. E é até engraçado esse tênis, porque tu tira o sushi, ele é o sushi destacável, quando tu tira, o sushi que tem por baixo é o azul Tiffany. Então, é realmente uma marca que faz parte dessa cultura, faz parte, enfim, da moda, do luxo, e ela tá sempre sendo referenciada em diversos projetos. Então, pra quem nos acompanha no Instagram lá, eu abri uma caixa de perguntas quando o tênis chegou, pras pessoas que tinham alguma dúvida sobre esse tênis mandarem, e eu vou estar respondendo essas dúvidas. E assim, quem não segue o Instagram ainda, já segue aí, npv.sneakers, a gente interage bastante por lá, mostra os tênis que tem cheves na loja no dia a dia. Enfim, provavelmente nos próximos vídeos vocês vão poder estar deixando perguntas também. Primeira pergunta, Gabriel Otto, meu irmão, um big beijo pra ti, perguntou como surgiu a parceria. Então, eu não sei como surgiu a parceria, mas provavelmente, pela Nike e a Tiffany serem grandes marcas, a Nike querer fazer algo muito especial pros 40 anos do Air Force, que é uma silhueta clássica, que é uma silhueta que há 40 anos vem sendo um dos best sellers da Nike, e aí não podiam deixar trazer uma marca grande, uma marca de luxo, uma marca de expressão, pra estar padrindo essa parceria. Segunda pergunta, do mano Matheus Brito, perguntou, a quantidade de prata que vem no tênis? O meu mano Luqueta, que já trabalhou com galeria, pode responder de novo essa pergunta aí. Qual que é a quantidade de prata que vem no tênis, Luqueta? É prata 925, são 92,5 de prata pura. Então, assim, a quantidade de prata, esse é o ratio, né? A porcentagem. Agora, o tamanho, vocês conseguem ver, esse é um 38, é um pedaço de prata desse tamanho aqui, e conforme for aumentando o tamanho, aumenta o tamanho da prata também. Então, realmente, tem uma joia aqui, tem um valor cortar isso aqui, vender essa prata, provavelmente ela vale alguma coisa, eu não sei, mas é isso, tá respondido. O nosso mano Gabriel Gutierrez, que escreve todos os artigos, então, se vocês não sabem, a gente tem no nosso site lá diversos artigos falando da história dos tênis, se vocês gostam de ler e de ver algumas fotos, entra lá no nosso site, rola o site até embaixo, tem os artigos lá, o Gutão que escreve. Mandou assim, ó, insano, e eu digo pra ti, Gutão, insano é tu, e eu não vejo a hora de quando vai sair o artigo desse tipo, né? Um big beijo pra ti também, meu irmão. Próxima pergunta, Rafa LBRS, qual o preço de resale? Então, hoje, o que a gente tá pedindo nesse tênis aí, é a bagatela de R$10.500,00. Se você tem esse dinheiro, tem esse sonho, tem a meta de ter um tênis da Nike com a Tiffany, nos chame no direct do Instagram, que esse é o preço. Pra fechar aqui então, mais um vídeo finalizado, mais um tênis que, ó, com certeza já é estouro, todas as celebridades estão usando, tá todo mundo falando desse tênis. Então, eu queria agradecer a vocês por passar esse tempo aí comigo. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário sobre o que vocês acharam, ativa a sineta pro editor do Quetta, que ele fica sempre muito feliz. E é isso, um big beijo. Ah, e outra coisa, primeiro vídeo do Brasil, tá bom? Primeiro vídeo do Brasil a fazer review desse tênis aqui, é só no NPV Sneakers, 24 barra 7 online, o site www.npvsneakers.com.br Vem com o pai que a loja tá cheia, só esperando vocês. Um big beijo.